Segunda temporada de Riverdale E acho que é isso Muito bem, se quiser mandar um beijo também pro teu namorado Pra lembrar ele aí, fica à vontade também, tá? Beijo, meu amor! Muito bem, tá aí, maravilha Vamos lá, Felipe dos Santos, pode ser contigo, meu camarada Que é do irmão Jerônimo Também nos fale um pouquinho aí do teu incentivo ao concurso Quem você quer destacar e o que você gosta de fazer no tempo livre É, assim, tive bastante apoio por família, amigos E também a namorada me incentivou bastante Mandar beijo também? Vai! Beijo! Muito bem, e do seu tempo livre tu gosta de fazer? Tempo livre é mais ficar em casa ou também fazer treino Treino de quê? No campo do padre e no sono sintético Ah, tu gosta de futebol e tal, torce pra quem? Inter Inter, gostou da contratação do Guerreiro? Não vi ainda Não viu ainda? Tá certo, beleza, então E vamos fechar então aí com o Diogo Rodrigues Também respondendo essa questão Fala um pouquinho aí de ti, Diogo, pra gente conhecer um pouquinho mais também, meu camarada Quem me incentivou pra mim desfilar foi minhas amigas e a vice-diretora da escola Inicentivou muito E os meus tempos livres eu danço muito E eu assisto bastante séries Quer assinar também algumas séries que você assiste? Ah, que eu tô assistindo mais um momento é Diário dos Vampiros Muito bem, beleza, então, maravilha Pode ser contigo mesmo, Diogo Por que que você quer fazer parte aí da corte da UMESV? Nos conte aí pra nós, para os ouvintes Então, pra mim participar da corte da UMESV é uma grande honra Porque representar os estudantes de Veranópolis é E se eu conseguir conquistar isso vai ser de extrema gratificância Pra mim, tipo É um auge assim Tá certo, maravilha E Luíde, mesma questão aí pra ti, cara Por que que tu quer fazer parte da corte da UMESV? É, bom, eu tô na Avaec desde os meus três anos Então, eu acho que participar da corte da UMESV é uma forma de agradecer por tudo que eles fizeram Por mim Tá certo, legal, legal Larissa, nos conta um pouquinho aí de Além do teu incentivo que você já falou e tudo mais Mas, o que levou você a ser candidato aí da UMESV? Pra possivelmente estar na corte, quem sabe aí na próxima sexta-feira E ser lembrado pela galera do estúdio também no ano que vem? Bom, acho que o que mais me levou a representar a UMESV assim Foi mais o incentivo e tal E eu sempre tive o sonho, né? De desfilar na UMESV e tal Sempre ia assistir A minha irmã também participou um ano E ela não ganhou, mas, né? Isso aí E daí eu posso estar representando a minha família também, né? Tá certo, legal, legal então E Felipe, fechando com você O que significa pra ti, cara? Representar ou possivelmente representar a UMESV? Pode se consolidar, cara Esse é o objetivo aí na próxima sexta É, vai ser uma grande honra poder representar todos os estudantes De todas as escolas Poder representar a UMESV também E representar vários amigos e família também que me apoiaram Muito bem, ô Luiz, você falou um pouquinho aí da VAEC e tudo mais Cara, da tua passagem por toda a escola Inclusive a VAEC a gente falou anteriormente, né? Dominou praticamente a corte da categoria adulto por inteiro aí no ano passado Nos fala um pouquinho mais, cara, da VAEC O que você tem a falar sobre a escola, ensino, professores e tudo mais Fala um pouquinho pra nós aí da escola VAEC Então, a VAEC, ela tem uma das melhores equipes de professores da região E está entre uma das melhores escolas também da região Com notas e tal Além de proporcionar o ensino técnico e agrícola Pra ter algo mais no currículo Tá certo O Felipão estudou sempre no Irmão Jerônimo? Estudei sempre no Irmão Jerônimo Desde pequeno Desde pequeno E daí o que você tem a falar também da tua escola? A escola que tu estás representando o Irmão Jerônimo, cara Nos fala um pouquinho aí dessa escola situada no bairro Valverde, faz favor É uma boa escola também Tem ótimos professores Tem boas diretores também Vários colegas E está boa também Belezura E fechando com a escola lá do bairro Renovação O senador Alberto Pasqualini E o Diogo e a Larissa, então Sobre pra vocês Fala um pouquinho também aí da escola que vocês estão representando Nos contem um pouquinho aí De qual é que é a visão que vocês têm aí da escola senador Alberto Pasqualini Olha, eu estudo lá desde que eu comecei meus estudos E sempre foi uma escola maravilhosa Super aconchegante Olha, eu não mudaria por nada Pena que o ensino médio vai vir E daí eu começar a estudar lá No São Luís Daí, né, não vai dar pra mim continuar lá, infelizmente Mas é uma escola, assim, maravilhosa Tá certo Você, Larissa Fala um pouquinho também É, eu estudo no senador desde o terceiro ano Mas, mesmo assim, desde o terceiro ano eu arranjei ótimos amigos Como o Diogo e a Stephanie, né, meus melhores amigos E acho que é uma escola, como o Diogo falou, muito boa, assim E acho que não tem o que reclamar, sabe São ótimos, ótimos professores As Gires são ótimas também, tá As cozinheiras também As cozinheiras, assim Todo mundo ama as cozinheiras lá Porque, assim, tem uma mão muito boa Tá certo Mas, enfim, acho que é isso Stephanie, a amiga que tá aí atrás aí Veio prestigiar a galera Tá certo, legal Depois vocês vão tomar uma cornetadinha dela Na saída da entrevista Mas vamos lá Expectativa pro momento da entrevista, Luíde Qual é que é a expectativa, cara? Próxima quinta-feira, na Laura É isso, né? Entrevista com os jurados na quinta-feira Qual é que é a expectativa, cara? Ansiedade, enfim Acredito que vai sair bem Porque são alguns assuntos, né? Que vocês estão estudando Vários assuntos que, inclusive Tem deixado alguns candidatos Bastante preocupados Pelo que eu tenho percebido É, pois é Pelo que a gente tava vendo aqui Com o pessoal Os assuntos são Meio complicadinhos, assim E a expectativa sempre é grande, né? Bate aquela ansiedade Antes das Das entrevistas E eu acho que O desfile também Vai ser assim Segura pra falar um pouquinho aí Do desfile Eu quero abordar também Outra questão Mas ainda sobre essa Situação aí Da entrevista com os jurados Qual é um assunto aí De cara Que tu acha que sairia bem? Já que é sorteio, né, cara? Já diz, né? Sorteio, sorte, né? Se acaso pescasse Aí tu mataria de letra Que assunto você gostaria de falar? Pelo que tu lembra Que vem na mente agora Dos assuntos que estão disponíveis Resíduos sólidos no Brasil Que a gente tava vendo aqui antes Até a nossa professora Fez como tema De uma redação lá na escola Certo E se tu teria tranquilidade Pra falar, então? É, eu acho Tá certo, tá certo Marissa, você Qual é que tá a tua expectativa? Tá tranquila? Que vai ficar bastante nervosa Ou já tá trabalhando a ansiedade? É Eu não sou muito Muito com sorte Em de ansiedade, né? Mas tipo Acho que A expectativa é grande, né? Como a Lidia falou E Sobre os assuntos Também vai nessa parte Dos resíduos sólidos? Ou tem outro aí Que te sairia? Eu iria em Depressão e suicídio Na juventude Esse tu acha Tu mataria a pau É, eu tenho muitos amigos Que sofrem disso Ou já sofreram E assim Né? Eu ajudei eles E, né? É isso Você sente mais tranquila Pra falar sobre isso Tá certo, tá certo Diogo, pode ser você, cara Responda aí também Sobre essa expectativa Da entrevista E também dos assuntos aí, cara Eu sou uma pessoa Muito tímida e nervosa Qualquer pessoa Aí, tipo Tô, né? Nervosismo lá em cima E sobre os assuntos? O que eu mais Vou me sentir tranquilo Em falar Vai ser a homofobia E o racismo Tá certo Maravilha E Felipão Fechando contigo então, cara Essa leva aí de questão também Sobre o momento da entrevista Mas, claro Estão tendo uma pequena prévia aqui, né? Aquela ansiedade e tal Aquele certo nervosismo, né? Mas, na verdade A avaliação vai ser aí Na próxima quinta-feira, né? Qual é que é a expectativa, meu caro Felipe? A expectativa é grande A pressão também Nervosismo muito mais E... É bravo E os assuntos, cara? Como é que tá? Tá estudando direitinho Tentando te ocupar muito tempo Bastante preocupado ou não? Bastante preocupado E o tema que eu tenho Acho que mais vai me dar bem É o racismo Aí tu falaria com mais tranquilidade Sim Tá certo É, cara Tomara que vocês tenham sorte, né, cara? Nessa pescagem aí Do assunto, né? Vamos por enquanto Rezem Rezem e estudem É o que dá pra fazer Por enquanto Momentaneamente Do que tem mais gostado Na preparação aí Até agora Que vocês passaram aí Com palestras e tudo mais O que tem Te agradado? O que tu pode destacar aí, Luiz? Desta preparação aí Que o pessoal do Almeida Tá fazendo pra vocês aí Esse... Eu não esperava Que fosse tão legal assim Porque eu fiz bastante amigos Novos, assim E... As preparações Todas até agora Que a gente teve Foram bem interativas E legais, assim Tá certo Larissa, e você? O que pode destacar Desta preparação Até o momento? Eu achei muito legal Porque, tipo, tinha vários amigos Que eu não via Há muito tempo Que eu não conversava E... Acho que o mestre Tá reaproximando Esses amigos, né? E... Acho que a última... A última... Palestra, posso falar? Que teve Foi bem boa Porque, tipo, eu descobri Várias coisas De pessoas Que eu nunca pensei Que... Que... Tivesse, sabe? Nunca pensei Que seriam tão iguais A mim, no caso Tá certo, tá certo E Felipe, você? O que pode destacar aí Até o momento Da preparação Que vocês estão tendo? Até agora tá sendo bem legal Bem divertido também Conheci bastante gente Como ela falou agora também Conheci bastante coisa Que eu não conhecia de gente E tá sendo bem legal também Muito bem E você, Diogo? Pra mim Tá exatamente igual Tipo E além disso, tipo Eu tô desfilando lá Da minha melhor amiga Tipo Tá maravilhoso isso Tá certo Maravilha Vamos falar então Um pouquinho disso aí, cara Do desfile Pra gente fechar aqui As entrevistas A entrevista desta segunda-feira Mais um dia aí Com mais candidatos Pode começar contigo aí Larissa Então nos fale um pouquinho aí Se já desfilou em outras oportunidades Foi a primeira vez na escola Enfim Não Na escola era Meu terceiro ano Seguido No caso, né Eu desfilei em 2016 2017, 2018 É claro que esse ano Eu me dediquei bem mais A perguntas E ao jeito de andar E tal E eu acho que Esse ano Eu tive um pouco mais de sorte Não sei Ficaste como rainha Como rainha Princesa Na escola Como princesa Primeira ou segunda? Segunda Segunda princesa Ou seja, foi o primeiro anúncio Da corte Foi você É Ficou já feliz O segundo Ou modéstia A parte Gostaria de ter ficado Como o primeiro Ou até rainha Porque assim Eu acho que Todos os prêmios Foram dados Assim Não sei como é que falamos Ok Foram dados assim Cada um ganhou O que merecia Sabe É Eu fiquei bem feliz De ter ganhado De princesa Porque era meu sonho Ganhar, né Então Eu acho que A Camila e a Agatha Merenciam ganhar De rainha E primeira princesa Porque Elas foram Bem boas Assim E mereciam ganhar Acredito que Pra ti tu Pensa que pode ser Um pouco mais difícil A competição Com as outras candidatas Em si Do que o próprio desfile Já que tu falou Que tu até Levou um pouco mais de jeito Tá um pouco mais tranquila Pra questão passarela Ou ainda Te sentes bastante tímida Pro momento lá do desfile Bastante gente e tal Não Eu acho que assim Na UMESV Claro que vai ter Bem mais gente Do que tinha na escola Mas assim Acho que Eu já tô meio que acostumada Assim Acho que vai ser bem tranquilo Muito bem Maravilha Então Acredito que leva vantagem Por já ter Em outros anos Ter desfilado Ou não Acredito que sim Acho que sim Bem bom Tá certo Então boa sorte Pra você Larissa Vamos falar aí também Com o Diogo Que é do senador Alberto Pasqualini Você Diogo Já desfilou em outras oportunidades Foi a primeira vez Primeira vez Foi a primeira vez Insistiram bastante Pra eu Foi com livre e espontânea vontade É Insistiram Tá certo Mas e daí Acha que saiu bem Não gostou do teu desfile Enfim Olha eu gostei Gostei bastante Tá bem confiante Ou Acredito que a competição Com os demais candidatos Vai ser bastante difícil Vai Sim O desfile em si Até não tô tão assim Preocupado Ou seja mais complicado Pra ti Tu acha que é a competição Em si Com os outros candidatos Tá certo E você Felipe Nos fale um pouquinho Também se foi a primeira vez Não foi Gostou Não gostou Terceiro ano seguido E daí Teve mais Tranquilidade Pelo menos No momento do desfile É Teve um pouco mais de tranquilidade E também Eu recebi um apoio Também de um amigo Que começou a gritar Aí eu fiquei um pouco mais calmo Certo Certo Maravilha E o que é mais difícil Pra ti Tu acredita que é desfilar Perante ao Grande público Que terá lá Ou a competição Com os demais candidatos Os dois são bem difíceis Mas é o público mesmo Mas é questão do desfile Pela timidez Tu acredita nisso? Tá certo E Luiz Fechando contigo então Cara É Não teve desfile na VEC Mas tu já participou De algum concurso Teve Outras oportunidades Outros desfiles Enfim Não só em concurso Mas daqui a pouco Agências de modelo Que eu vi que alguns candidatos Que passaram por aqui Citaram aí Que tiveram essa pequena experiência É Eu já desfilei duas vezes Uma De brincadeira Assim na escola Na pousadinha Que tinha E Uma pra loja Ering Com o teatro Certo E aí Sentiu a vontade Ou? Ah Eu não lembro direito Na pousadinha Mas No teatro foi bem Bem tranquilo Foi quando isso? Te lembra? Te recorda? Mais ou menos Quanto tempo atrás? 2015 2015 2015 É Três aninhos então Pois é Vai voltar pra Tiva Agora no desfile Meu camarada E tá achando que vai ser complicado Desfilar lá perante o público Ou acredito que a competição Com os demais candidatos É mais difícil aí pra ti? É Eu acho que Esse ano vai ser mais difícil Até porque É É uma competição Tá certo Como a gente falou lá anteriormente A corte do ano passado Foi praticamente tomada Pela escola Avaec Inclusive o gato O gato João Vitor Soster Conhece até o parceiro Não é? Pediu uma dica Não pediu? Vai pedir ainda nessa semana Enquanto dá tempo? É Acho que vou Vou dar uma Uma chegada lá E pedir pra eles Tá certo Tá certo É responsabilidade hein Cara Responsabilidade hein Manter o título Na escola Avaec Viu? Como gato Da categoria adulto Boa sorte Boa sorte também Para todos vocês aí Obrigado aí pela participação galera São quatro e onze É isso aí Fechamos mais uma leva Então mais uma leva De entrevistas Nessa segunda-feira Abrindo aí mais uma semaninha Amanhã teremos Mais quatro candidatos Na verdade é um candidato E três candidatas Portanto amanhã Teremos aqui terça-feira E tá chegando o grande momento Né Laura? Tá chegando o grande momento Essa galera vai soltando um pouquinho Depois que vem aqui na rádio Né cara Se solta um pouquinho Pra saber que Tudo se define Especialmente E começa a se definir Na avaliação Já da quinta-feira Né Um dia antes do desfile Pois é E inclusive eu gostaria Em nome da UMESV Agradecer a oportunidade Que a estúdio tá dando Pra todos os candidatos Porque a gente sai aqui Da rádio E eu sinto que eles Se sentem muito mais tranquilos Muito mais preparados Pra entrevista que vai ter Quinta-feira Desfile É de praxe É tradicional É tradicional Tá certo Só curiosidade minha Pensei que daqui a pouco Pudesse mudar também Alguma coisa Teve alguma programação Nesta parte da preparação Que mudou De 2017 pra 2018 Ano passado Acho que era isso Eu acho que era isso né Agradecer você aí Especialmente Amanhã você não volta aqui Não é isso né Amanhã não Amanhã A Manu também Ela tem aula amanhã Então vai vir a Ellen Do senador Alberto Pasqualini Ela é coordenadora Do departamento de cultura Da UMESV Tá certo Você amanhã Se quiser divulgar o teu teatro Fazer o teu merchan aí Tu tem tempo agora Tá Se a teatral Tem gente no palco Estará presente Apresentando o Peter Pan Na cidade de Nova Araçá E quinta-feira Estaremos em Festival de teatro Na cidade de Arroio dos Ratos O Festicarbo Muito bem Maravilha então Boa peça pra você Bom trabalho a todos vocês Boa sorte E pra galera Que esteve aqui presente Obrigado E por comparecer aqui A nossa emissora Responder algumas questões Pra gente conhecer Um pouquinho mais de vocês E quem sabe Ajudar também você É claro Nessa preparação Pra corte da UMESV É na próxima sexta-feira Dia dezessete Então tá chegando É a tradicional Festa dos estudantes Que em dois mil e dezoito Completa sessenta anos É uma data Um ano extremamente simbólico Tá bom Laura Até mais então Tchau tchau Até mais Nato Valeu galera Obrigado aí pra vocês A gente segue aqui Com a programação da Estúdio Então nesta tarde São quatro e quinze Vamos aí pra um breakzinho E na volta a gente segue Embalando a trilha sonora Do seu início de semana Não é na Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri